No início dessa semana nós tivemos pelo menos dois casos de engasgos com bebês. Como evitar isso, hein gente? Quais as primeiras ações que precisam ser tomadas imediatamente? Corre, grita por socorro ou já vira criança e tenta fazer a manobra, né? Quem vai conversar com a gente agora e responder sobre isso? Na verdade a Patrícia Peça vai perguntar também, né Pati? Eu tenho certeza que você tem uma pequenininha em casa, também já perguntou um monte de coisa e quer saber de tudo. Porque, Pati, o que acontece? A gente até sabe o que fazer, mas na hora a gente não dá conta, você não tem frieza pra isso, né? Eu acho que é um dos maiores medos, né? De qualquer mãe, de qualquer pai, aí é o engasgo, é o sufocamento. Manu, a gente mostrou casos, inclusive, de sufocamentos com leite, né? Mas não é a única questão que pode causar o sufocamento. Vou começar perguntando aqui pra doutora Mirna de Souza, que é diretora da Sociedade Goiana de Pediatria, é como evitar, né? Primeiro, o sufocamento, o engasgo. Bom dia, a senhora tem como evitar? Bom dia, bom dia. É sempre melhor evitar. A prevenção é a melhor arma, né? E como que a gente evita sufocamento? Desde o bebezinho, desde o momento do nascimento. Então, cuidado com o berço, aquele berço seguro, sem cobertor, sem muita coisa onde a criança pode se enrolar e sufocar, às vezes não só com comida, mas com objetos, né? Que pode ter colocado ali. O aleitamento materno, o seio materno. O seio materno, ele já é um ato preventivo. Por quê? Porque a criança começa, desde muito cedo, a aprender a sugar, respirar e deglutir. E ao coordenar essa sequência, reduzem-se os engasgos. Porque o que é o engasgo? Quando a criança tá com a boca cheia de alimento e respira. Então, é falta dessa coordenação. Quando que a gente treina isso? No peito. Quando a criança cresce um pouquinho mais, começa a se movimentar, a gente tem que tomar cuidado com engasgos fora de alimento. São peças pequenininhas de brinquedo, parafuso. O caso que tem criança pequena, não pode ter nada pequenininho dando sopa. E todo brinquedo que a criança ganha, principalmente esses que são desmontáveis, isso precisa ser vistoriado. E a criança pode colocar um brinquedo na boca e aspirar e aí sufocar, né? Engasgar. Bom, leite, comida, durante a alimentação, outra coisa importante de lembrar, é cortar os alimentos em pedaços pequenininhos. Evitar de dar para a criança coisas grandes, tipo uva, alimentos redondos, duros, que podem obstruir a via aérea. E sempre sob supervisão. O momento da alimentação, ele é um ritual. Então, ele deve ser feito com a criança sentada, num ambiente calmo, sem distrações. Então, a criança, durante a alimentação, tem que prestar atenção no que tá fazendo. O cuidador, quem tá ali orientando, presenciando essa alimentação também. Então, desligar a tela, evitar de comer durante a assistida televisão, enfim, distração não, o foco é alimentação. Porque a criança tá num momento de aprendizado. Então, ela tá aprendendo a prestar atenção no que ela quer mastigar, engolir e respirar. Agora, uma vez que aconteceu o engasgo, e aí a gente tem que tomar sempre cuidado, porque as manobras de desengasgar, elas variam de acordo com a faixa etária. Então, se a gente usar, e elas sempre devem ser feitas quando a criança tá consciente. Quando a criança tá inconsciente, muda completamente o protocolo de atuação. Obviamente, eu sempre vou olhar se tem alguma coisa na boca que eu possa remover, mas nunca enfiar o dedo, porque às vezes quando eu enfio o dedo, eu empurro mais pra trás. Pedir ajuda sempre. Então, pedir, a gente viu, né, sai correndo pela rua, passa um policial paisana, um bombeiro, ou seja, pedir ajuda. Saber quem cerca seu ambiente. Você tem um vizinho que é médico, enfermeiro, policial, brigadista. Então, sempre saber quem tá por perto. E uma coisa que eu sempre oriento é capacitar essas pessoas, que são cuidadoras de criança. Então, as escolas, os berçários, as creches. Esses profissionais, eles devem ser capacitados de como atuar nessa forma. Existem cursos direcionados pra profissionais da área da saúde e pra leigos. Esses cursos são oferecidos. Então, a gente tem o Corpo de Bombeiros, a própria Sociedade Goiânia de Pediatria pode orientar em relação, porque alguns desses cursos, eles são oferecidos somente na rede privada. E pra qualquer pessoa pode ter esse treinamento. Porque a gente nunca tá preparado, a gente nunca espere isso que vocês falaram. Na hora, o chão some. Então, esse algoritmo de ação tem que estar automático na cabeça. O próprio pai, a própria mãe podem participar de cursos assim, né? Podem participar de cursos assim. Qualquer profissional. São cursos diferentes. Existem cursos pra profissionais da área da saúde e existem cursos pra população em geral. Agora, a gente tem aquela dúvida da questão de colocar o bebê pra arrotar. Ele mamou ali, muitas vezes na mamadeira ou no peito, tem que colocar pra arrotar pra evitar ali ele aspirar aquilo, sufocar. Mito ou verdade? É, o momento, quando a criança, a dieta dele é líquida, só o leite, né? E o bebê, ele é ávido por leite, né? Eu costumo falar, ele mama mais do que cabe, até ficar voltando, né? Que é o refluxo fisiológico normal do bebê. Então, só que há o deglutir, nesse processo de aprendizado, ele também deglute ar. Então, o estômago fica muito cheio. É comum a gente ver em bebê pequenininho, depois da amamentação, fica uma bolinha no estômago, assim, o estômago cheinho. E tem ar ali também. Se a criança vai se deitar aí nessa fase, a criança fica mais deitada do que em pé, obviamente, e sempre de barriga pra cima. Nunca de lado, nunca de bruxos. Sempre que a criança é de barriga pra cima e tem ar lá dentro, esse ar vai voltar e junto com ele leite. E quando isso acontece, eu posso ter a chance do engasmo. Então, colocar pra arrotar é importante, porque ele elimina só o ar. Ele não elimina o leite. O ar vai embora e o leite fica. Agora, sempre também, mesmo se tiver ajuda ali por perto de um vizinho, chamar ali pessoas competentes pra isso, né? O Corpo de Bombeiros sempre tá com o telefone anotado ali, porque na hora pode dar um branco também. Lembrar, né, do 192, a gente sempre tem, e no nosso Corpo de Bombeiros, a gente tem os brigadistas, que eles atuam tanto preventivamente, treinando profissionais da educação e tudo mais, mas eles são treinados pra isso, eles treinam isso. Tudo que a gente treina, a gente faz melhor. Por isso que esses cursos que a gente fala, de treinamento e capacitação, mesmo nas escolas ou creches, enfim, isso tem que ser repetido de tempo em tempo. Porque a pessoa pode saber o que faz, mas passou muitos anos sem fazer, quando se depara com aquela situação, vai ficar inseguro, não vai saber direito o que fazer. Depois que essa criança passou o susto ali, voltou ao normal, eu preciso levar lá um médico pra fazer uma avaliação, perdão? É sempre muito importante o pediatra nesses momentos. E aí eu digo tanto antes, atuando na prevenção, quanto nisso que a gente conversou, mas essa avaliação após. Será que esse engasgo, ele tá desencadeado por alguma coisa recorrente? Ou seja, vai acontecer de novo? Eu preciso orientar de alguma forma específica, né, em relação, por exemplo, à dieta? Ou será que ele aspirou e foi um pouquinho de leite parar no pulmão, e isso pode desencadear uma pneumonia pela irritação que o leite provoca no pulmão? Então, é sempre importante consultar o seu pediatra, levar pra uma avaliação, pra ter certeza que tá tudo bem e evitar recorrência, né? Muito obrigada pelas informações. Manu, são muitas dúvidas, né? A gente quer mãe, sofre. A minha já tá com quase dois anos de idade, eu ainda tenho muito medo de engasgos. A criança também, ela conhece o mundo ali pela boca, né? Ela pega tudo que ela pega, ela põe ali na boca. E como a doutora falou, a gente tem que evitar esses riscos, né? Fazer o possível ali pra ela brincar tranquila, sem perigo. É atenção o tempo todo, né, Manu? A atenção o tempo todo, Pathy, não tem jeito, né? Obrigada pelas informações e essas orientações são fundamentais.